Bom dia galera que acompanha o nosso canal Top No Gas, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal e hoje eu estou passando aqui dia 1º de dezembro de 2019, é galera, domingão de manhãzinha aqui eu resolvi fazer os comentários do vídeo aí que o Márcio me mandou da Peninha Alto Gás de Piedade que é nosso parceiro aí no Rio de Janeiro que faz um trabalho com muita qualidade, tanto na instalação de GNV quanto é um profissional habilitado para manutenção, descascar abacaxi, descascar pepino, é isso mesmo galera e às vezes chega para nós alguns problemas de péssimas instalações ou em reinstalações mal feitas e aí você, o cliente está pedindo um socorro né porque ele não aguenta mais, imagina um cara que foi atrás de economia e acaba gastando mais do que devia, olha só até rimou, exatamente isso galera, infelizmente o nosso mercado de GNV tem muito picareta, péssimos profissionais, é um mercado extremamente carente de bons profissionais e um profissional da área de GNV demora anos para se formar e se ele tiver caráter galera ele vai ter sucesso como o Márcio aí do Rio de Janeiro porque é um cara que tem caráter, ele realmente sabe fazer o que ele se propõe a fazer, é um excelente profissional da área de GNV, então vocês vão ver aí fica com o vídeo do Peugeot 207 que infelizmente passou na mão de um lábio suínos e aí gerou todo um desconforto, todo um problema e às vezes as pessoas julgam falando ah poxa mas eu vou levar o serviço naquele cara é um serviço caro, mas caro é exatamente o que está acontecendo com o Peugeot, esse é caro, é o baratinho que se tornou caro né então você tem que ficar esperto aonde você leva o seu veículo e por falar em lábios suínos galera eu tô preparando o festival dos lábios suínos que é uma série de vídeos aí que vocês vão ver de problemas de péssimas instalações e tal, vocês vão se divertir aí e vão ver como é importante você levar o seu carro como um bom profissional, é a dica que nós damos tanto eu quanto o Márcio, não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário, nós entendemos que nós somos parte da solução dos problemas, alguém que quer fazer um serviço bem feito, alguém que quer prestar um serviço de qualidade, isso eu e o Márcio é o nosso DNA, beleza galera? Então é isso aí, deixa aquele like aí no canal, essa semana eu estarei indo pra Fortaleza, então tá muito corrido pra mim, eu tô até atrasado com alguns vídeos aí, também tava fazendo minha documentação de renovação do Inmetro, entregando uns carrinhos, então imagina uma correria que eu estou aqui em Londrina, mas mesmo assim a gente separa um tempo, dou um tempo pra vocês que acompanham o nosso canal, afinal nós somos a família top no gás e como família a gente cuida uns dos outros, beleza? Então é isso aí, fica com o vídeo do Márcio, deixa aquele like, deixa seus comentários e se inscreva no canal e um grande abraço pra galera aí de Fortaleza, aí de todo o Ceará, que a gente estará aí nessa semana, se Deus quiser conhecer nessa terrinha, eu vou passar uns dias com a minha família, tamo junto, valeu! Fala aí família top no gás, fala aí galera, galera, vou fazer um vídeo aqui agora falando um pouquinho de mão de obra, galera olha só, o que que é uma mão de obra cara? Fica aí uma pergunta aí, meio complicada né galera? Então, as vezes nós fazemos uns vídeos aqui, mostramos a instalação nossa, falamos sobre muito, sobre custo, benefício e galera, o que que é uma mão de obra cara? A mão de obra cara é isso aqui ó, é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, uma instalação que foi mal feita e quando eu tirei essa caixa do filtro de ar que pega na lateral desse motor aqui, aí eu digo que eu vi a real situação dessa instalação aqui, então galera, as vezes você vai na oficina e a galera quer fazer um trabalho aí de meio dia de trabalho, faz um trabalho corrido e o que que acontece com isso? Faz um trabalho de qualquer jeito, não tem acabamento e o final, o resultado é prejuízo, porque esse carrinho aqui, por exemplo, fizeram uma instalação corrida, não arrumaram o chicote no local bacana, fizeram uma instalação aqui do chicote por cima do motor e o cliente chegou aqui reclamando que o equipamento dava um corte, um quinta geração. E eu achei estranho porque o quinta geração não perde a programação, você programou, tá lá salvo lá no programa, então ele não é de ficar desregulando, então todas as vezes que eu pego um carrinho quinta geração eu sempre analiso o que que tá acontecendo com o carro primeiro, antes de entrar no programa e mexer em qualquer coisa. As vezes o carro tá bacana, tá bom e existe outro tipo de defeito. Então galera, o que que aconteceu aqui? Vou me abaixar aqui pra ver se eu consigo mostrar. Eu vou virar a câmera depois e esse carro quando chegou aqui eu mexia no chicote, quando suspendi aqui galera, tava um puf, tava um corte. Resultado disso, fizeram uma instalação de qualquer jeito, chicote em cima praticamente do coletor de descarga, ressecou o chicote todo, agora vou ter que restaurar o chicote. Uma instalação mal feita. Então galera, o que que é caro hoje? Caro é uma mão de obra desqualificada, uma mão de obra péssima, porque isso aí gera um prejuízo muito grande. Esse carrinho podia tá rodando agora, porque a programação do carro tá top, tá bacana, só que deu problema no chicote. Então, quando você for fazer uma conversão de carro natural, procure sempre ver aí como é que é a forma de trabalho, se essa galera trabalha correndo, se eles não tem zelo, tá, pela instalação. Nós temos zelo aqui pelo carro dos nossos clientes. Então, quando eu pego o carrinho desse pra fazer a instalação, eu peço aí um diazinho a mais pra gente ganhar em cima do carro do cliente. pra fazer um trabalho top. Então galera, cuidado aí desses lábios de suíno, que quer fazer o serviço correndo. Às vezes bota o preço lá embaixo, mas quer ganhar na quantidade. Quer fazer vários carros e acaba deixando um pouquinho de acabamento do lado, tá? E nós fazemos aqui diferente. Nós trabalhamos, fazemos um projeto, tá? Nós fazemos, elaboramos uma instalação bem feita, uma instalação top, tá, padrão. Com o chicote todo arrumadinho, justamente pra não gerar esse tipo de prejuízo. Eu vou dar uma pausada aqui, vou virar a câmera pra mostrar agora como é que fizeram a instalação desse carro. Então galera, fica a dica aí. Cuidado aí na hora de você fazer a instalação, pra você não tomar um prejuízo futuro aí. Porque uma instalação bem feita, vai desde o momento pra você ter um retorno bacana, vai desde o momento da instalação até a programação final. Então, pra que você tenha um custo-benefício, cuidado aí aonde você vai fazer a instalação do teu carro. Vou virar a câmera aqui agora. É isso aí galera. Então, conforme eu estava falando no vídeo, olha só galera, aonde que passaram o chicote na instalação. Olha só, cheio de fita isolante aqui. Olha aí, coladinho no coletor de descarga. Tá vendo aí galera? Então ele chegou aqui, eu botei a mão no chicote. Quando eu levantei aqui, ó, pum, deu um estanco na hora no carro, o carro morreu. E quando eu tirei, rapaz, essa caixa do filtro de ar que vem aqui, olha só a bagunça que tá esse chicote. Então, tava tudo camuflado aí galera, olha aí ó. Por debaixo da caixa do filtro de ar, uma instalação mal feita. Olha só, que acabamento que tem aqui nesse equipamento, ó. Tá vendo aí galera? Que troço horrível. Aí você tem que perder tempo pra vir arrumando esse chicote todo, olha aí ó. Olha só. É onde que a gente sempre fala galera, cuidado pra você não cair nos lábios de suíno. Justamente pra não fazer um trabalho desse mal feito, tá? Uma instalação precária, nem arrumar o chicote, colocar o chicote em cima do coletor de descarga. O que que aconteceu? Ressecou o chicote todo. Agora a gente vai ter que cortar o chicote, diminuir o tamanho dele, dar uma arrumada aqui nessa bagunça aqui. Pra pelo menos amenizar um pouquinho a situação desse carro. Que é um chicote já velho. Então bacana aqui. Como tá tudo ressecado, até nessa parte aqui galera. Ó, fui mexer aqui ó. O chicote tá todo duro, porque recebeu tanto calor em cima da caixa de marcha. Que é até difícil da gente fazer um trabalho bacana aí. O ideal seria aí, na verdade, era trocar o chicote fora, colocar um chicote novo. Aí vai ver quanto é que custa um chicote desse. Então a gente vai tentar aqui com todo carinho, com todo respeito, todo zelo. Tentar pelo menos amenizar aí a despesa do dono do carro pra restaurar o chicote. Então galera, que você não venha tomar um prejuízo desse. Cuidado aonde você for fazer a instalação. Valeu galera. Às vezes o pessoal liga, aí fala. Pô, Márcio, mas você leva esse tempo aí pra fazer a instalação? Galera, não sou melhor do que ninguém, tá? A gente aqui tenta sempre fazer de melhor, tá? A gente nunca vai fazer um trabalho nessa categoria. Pelo contrário. Nós zelamos pelo patrimônio dos nossos clientes. Então vamos sempre tentar fazer de melhor. Eu sempre falo com o meu cliente aqui. Galera, ó, fica tranquilo. Que eu vou fazer o trabalho no teu carro como se fosse meu. Então, tem vários clientes aí da família Top Nugaz que veio aqui. Eu sempre falei isso. E sempre presenciaram. E a galera tem gostado muito. E eu sempre falo. Fica tranquilo. Que eu vou fazer como se fosse meu. Eu faço isso de coração, galera. Porque eu amo o que eu faço. Então quando você faz um trabalho que você ama, o resultado é bacana. Valeu galera. Então deixa seu comentário. Deixa seu like. Porque seu comentário é muito importante. Valeu família. Tchau. 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 Tchau.